E tu entendi não teme, eu tô cansado de caô Hoje tem GTA tem cara, mas o GTA normalmente é 9h40, 9h50, 10h, por aí É esse horário aí, de cria Mano, que camisa bomba, tá louco? All black, não erra Bonezinho, cabelo na régua Esse é o streamer de vocês E o FIFA 24, mano, o FIFA 24 O FIFA 24 é assim que lançar e de bonde, né? O FIFA 24 Ali, que cubra! Joel, ali! Pegue ali! Uma maneira de levá-los pra fora. Peraí. Peraí! Estou aqui! Vai me morrer! Você está sem punição! Valeu, Nexus! Obrigado pelo resub! Sem anúncio hoje, até sem anúncio hoje, até sem anúncio! Coisa boa! O Twitch hoje vai passar pra todo mundo! Fala aí! Fala aí, Toledo! Onde está ela surgindo? Ah, merda! Cadê-me, não é esse aqui? O que foi isso? Muito longe! Ali, fique longe deles! Ali na frente! Peguei, imbecil! Ah! O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Ah! 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 Tá bom! Tá pronto? Um, dois, três! Ah! Ah! Puxa! Ah! 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 Caralho, mano! Ah! Ai, minha coluna! Mano, você não vai se enfaixar não, velho? Não tô vendo ninguém. Vamos lá! Joel? Como está? Tudo bem. Tô bem. Você pode cuidar da janela? Ok. Nossa! Vamos! Mexa-se! Merda! Vamos, cara! Tá. Você fica aqui. Vou cercar esse imbecil. Vai! Vai! Ali! Aqueles que você matou são meus amigos desgraçados. Apareça! Ah! Você quer fazer do jeito mais difícil? O que é isso? É o Lula? Merda! Temos que tirar você daqui? Tô bem. Você não tá bem, Joel! Agora vamos! Rápido! Não tem ninguém aqui! Rápido! Você tá indo bem. Continue assim. Nossa! Vem! Vem! Você põe em mim! Não! Bom, você consegue andar? Sim! Então ande! Droga! Vamos! 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 Lá está a saída! Só mais um pouquinho! Vamos! Ei! Ei! Joel! Atrás de você! Aqui? Ele! Afaste-se! Eu matei o cara! Eu não matei? Levante! Como é que ele levantou? Isso! Vamos! Eu juro que quando tirar você dessa... Você vai cantar pra mim! Vai querendo! Espera aqui! Quando quiser! Vamos! Eu acho que estou perdendo muito sangue, mano! Tem que ter pressão baixa! Mas que droga! A merda! Vamos! Você está matando assim! Pegar o cavalo! Tá! Consegue subir? Vamos! Acho que estamos seguros! Joel? Joel! Joel! Aqui! Acorda! Acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel! Caralho! De uma... De uma temporada pra outra! Tipo... De uma... Que isso menina! Calma aí! Vai! Tipo... Primavera! Verão! Outono! Inverno! De uma pra outra é quanto tempo? Tipo... Estamos na primavera! Onde você foi? Lá está ele! Onde você foi? Lá está ele! Gosta! Lá está! Três meses! Ele ouviu isso! Ele ouviu isso! Ah! Ele ouviu isso! Tchau! Amém. Amém. Preciso fazer menos barulho. Amém. Amém. Te peguei. Fodó, mano. Droga. Cuidado, Eli. Cuidado. Cuidado, boatswain... O dó, mano. Acaba com o sofrimento logo, velho. Fique aí. Te peguei. Ah, cara. Droga, ele é rápido. Pô, essa carne já vai vir no espeto, né? De tanta flecha que eu já taquei nesse bicho. Como? Você ainda tá vivo? O que é esse lugar? Ah, ótimo. Tá tudo bem. Esse lugar não é tão assustador. Oh, dó, mano. Quem tá aí? Apareça! Oi. Só queremos conversar. Se fizer algum movimento, eu atiro na sua testa. O garotão ali também. O que querem? Meu nome é David. E esse é meu amigo James. Estamos com um grupo maior. Mulheres, crianças. Temos muita fome. Eu também. Mulheres e crianças, todos famintos. Bom, talvez a gente possa trocar algo por essa carne aí. O que precisam. Armas, munição, roupas... Remédio! Vocês têm antibióticos? Temos. No acampamento. Você pode nos seguir? Eu não vou seguir ninguém. O garotão aí pode buscar. Ele volta com o que eu preciso e o veado de vocês. Se alguém mais aparecer... Você atira na minha testa. Isso mesmo. Dois vidros de penicilina e uma serina. Seja rápido. Vamos. Passe o rifle. Claro. Para trás. Acho que ele pode demorar. E... Nós podemos nos abrigar do frio? Traga-o conosco. Você não deveria andar sozinha por aí. Não gosto de companhia. Entendi. E... Qual o seu nome? Por quê? Olha... Eu sei que não é fácil... Confiar em dois estranhos. Está claro que você se importa com quem está machucado. Tenho certeza que vai ficar tudo bem. Eu sei. Você tinha outra arma? Desculpe. Ok, eu. Gostaria do meu rifle agora. Não, você tem a sua pistola. Espero que saiba usar essa coisa. Já andei praticando. Fala aí, coelho. Se eu já matei de bicho, você não tomou de água, meu amigo. Espero que não encontre ele. Cuide das janelas. Tá. Eu já fiz isso aqui. Onde tem que estar? Onde tem que estar? Garota! Era de todas as janelas? Você não vai cuidar de... Na puta, a gente manda aqui dentro, rapaziada. Calma. Vamos apagar esse capítulo da nossa cabeça. Cuide das janelas. Cuide, cuide. Passa os tiros, valeria a pena. Eu já vi isso antes. Muito bem, garota. Cuide. Cuide. Essa arma dele, mano, é pau-pau! Tem que recarregar, velho. Cuide das janelas. Tá. Não pode pinar. O primeiro boneco vai vindo aqui. Então, o primeiro dá pra pegar na flecha. Mas os tiros vão errar bem. O infectado! É, continua em cima! Você não tava brincando. Você é melhor com isso do que eu. É, meu amigo. É que você é ruim mesmo, então. Vamos, vamos! Tá bom, tá bom. Não deixe eles entrarem pelas janelas. Pará, que você deu um tiro em mim, sua mula. Não dá pra pegar o arco e flecha, não. Vai ter que ser isso aqui, mesmo. Ah, Deus, tem um monte de filhos pra cá. É, tô vendo eles. O primeiro já vai tomar daqui mesmo. Finito. Continua, hein, garota! Mano, você tem que me ajudar, velho. Por favor, tem cara entrando de tudo que é canto, meu amigo. Não vou ficar marcando essa janela, não. Vou fazer outra estratégia. Tá, eu tenho três balas. Ah, Deus, tem um monte deles vindo pra cá. É, tô vendo eles. Beleza, tem um kit médico aqui. Quebra a janela pra mim. Muito bom, garota! Quebra a janela pra mim. Morre. Não, 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 não. Meu Deus. Que cidane. Vamos sair dessa sala. Não podia ter dado essa ideia. Não, amigo. Não podia não, né? Vamos. Vamos lá no caminho deles. Com mais escala. Que sorte. Siga-me, por aqui. Ok. Você sabe onde está indo? Nunca entrei nesse lugar. Ah, ótimo. Está limpo. Estou atrás de você. Como você está? Você não precisa se preocupar comigo. Certo. Fique perto. Tome cuidado. E aí, garota, você está bem? Estou bem. Mais escala dores. Sai daí! Sai daí! E aí, garota. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.